Espero que alguém vire a cadeira. Já ia o suspiro, viram? Temos. Até chegou aqui o suspiro dele. Milhares. O que é? Já está. Não é possível isto. Dons beat our way, fall apart twice a day. I just wish you could feel what you say. Lindo! Show will never tell. But I know you too well. Got a mood that you wish you could tell. Marek! If teardrives could be vital. They're built swimming pools filled by models. But the tight rest is what makes you. Oh, 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 oh. If I love you, what's the promise? Would you break it? If you're honest, you tell the mirror what you know she's heard before. I don't wanna be you. Linda! I don't wanna be you. Canta mesmo bem. I don't wanna be you anymore. I don't wanna be you anymore. I don't wanna be you anymore. Kyle is Kyle is... Oh, dear. Ai, 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 ai. Incrível. Incrível. Marisa. Marisa. Deixas-me começar. Ai, estás... Foste bloqueado. Eu acho que ele tinha bloqueado. Mas espera, mas tu virares. Espera, deixa-me só... Força, força, força. Meu querido, foste incrível. Incrível. Obrigado. Eu estou tão, tão, tão feliz por estares no The Voice porque tu mereces. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Fica comigo. Olha, eu vou ser muito rápido porque, por mais que diga coisas boas, não podes vir para a minha equipa porque alguém me bloqueou. Foste incrível. Na perfeição, timbre, colocação, controlo, respiração. Nem nervos senti da tua parte. Pa, muitos parabéns. Eu gostava muito que estivesses na minha equipa, mas eu agora, quando tu te fizesse embora, eu vou resolver isto lá atrás, não sei com quem. Obrigado. Eu vou resolver, olha, estás com Carolina ou com o Carlão. Estás bem entregue. Com a Carolina. Com a Carolina. Eu gostava que estivesses comigo, juro. Mas... Mas não pode, não é amor? Pronto. Oi. Bem-vindo, bem-vindo ao The Voice Kids. Como é que tu te chamas? Jaime. Jaime, que idade tens? 14. Jaime, eu fui mesmo à confiança porque isto é o meu tema, não é... Ah, vá, top 3 dos meus temas favoritos da Billie e não é um tema que as pessoas normalmente venham cantar. Mal disseste, as duas primeiras sílabas eu carreguei no botão e ainda bem que o fiz e fiquei aqui histérica ao resto da tua atuação porque foste incrível, foste mesmo e eu quero muito trabalhar contigo. Estou de pé e tudo e estou a pedir porque eu quero bué, bué, bué que tu fiques na minha equipa, Jaime. Mas é que eu quero mesmo, Jaime. Tu não estás a perceber. Eu amo a Billie, já percebi que tu amas a Billie também. Não vamos cantar só a Billie, mas há muitas coisas neste universo que nós podemos explorar. Tens um timbre lindo, cantas com um sentimento que não é de todo normal para a tua idade e anda para a minha equipa, Jaime. Jaime. É isso. Olá. Não sei se tens noção, mas obrigaste-me a fazer uma coisa que eu sempre disse que não faria neste programa. Verdade. É verdade. Posso confirmar. Foi bloquear uma pessoa, um outro mentor. Deixa-me para. Agora, por favor, diz-me que eu não bloqueei o mentor errado. Ah! E por favor, faz com que esta loucura que eu acabei de cometer hoje... Não, não, não. E a minha loucura é de carregar no botão quando ele entrou em dinheiro. Bata certo. Bata certo. Por favor. Não, não. Desculpa lá. Desculpa lá. Eu carreguei no botão. Por favor. É verdade. Calma que ele ia andar. Vai lá. É mentira. Estou meio nervoso. Pronto. Também eu. Eu sempre disse que não ia bloquear ninguém aqui neste programa e tu obrigaste-me a isso. É verdade. Olha, e eu carreguei no botão quando tinhas dito duas sílabas e ainda nem tinhas aberto a boca como deve ser. E confiei no incerto porque acreditei em ti. E isto não é uma loucura. Isto é uma loucura também. É loucura. Duas loucuras. Obrigada. Acho que esta foi a discussão mais acesa aqui porque nós já tínhamos neste programa. Sim, porque nós somos os fofinhos. Nós somos os fixos. Aqueles dois estão sempre a discutir. Estão sempre a discutir. Era exatamente isso que eu estava a falar. Porque vocês têm vindo a dizer. Ai, porque o Fernando e a Marisa são muito ansiosos e passam-se e coisa e tal. E agora nota-se duas pessoas super calmas. Eu não me quero passar. Eu ainda estou... Duas pessoas calmíssimas. Ainda estou estrelhando para ali. Calmíssimas. Controladas. Olha, querido, eu não sei como é que tenho de ajudar. Eu digo, tu me acarregou logo ao início, nem uma doida. O outro bloqueou um amigo quando disse, desde que entrou nisto, eu nunca na minha vida vou bloquear ninguém. O outro está triste porque está bloqueado, não é? Desse também ninguém quer saber. Por onde fores, vais bem. A Carolina é uma excelente mentora. Ele também é um excelente mentor, mas essa não é a questão. Ele é um artista incrível e de certeza que te vai ajudar muito. Eu também vou. Eu quero ter para mim. Não é que eu seja melhor que ele. Eu quero ter para mim. Estás bem? Estou. Estás bem? Estou com medo de traumatizar. Eu sei que isto é difícil. Isto é difícil. Eu sei. É porque eles são pessoas muito grandes. Olha, já te perguntámos de onde é que vieste? Monte Gordo Algarve. Monte Gordo Algarve. Olha, tenho lá uma casa. Tenho lá uma casa. Agora também és de Monte Gordo. Olha, estive lá para as Alteias este ano. Estive contigo. Estivaste comigo? Sim. Onde? Tirámos foto no restaurante. Ah, no restaurante da praia? Naquela avenida perto da praia? Sim. Lamenta ainda mais o que é que aconteceu, mas pronto. Olha, bem-vindo ao Da Voice. É passado. Bem-vindo. Bem-vindo ao Da Voice. Obrigada. Parabéns. Consegues fazer isto. Eu vou escolher a Carolina. A manchmal foi a viciote com a linda. Achei-a palma. A senhora vai. Como é que? Acabou? Não posso abraçar. A senhora vai ler essa palma. Espera aí. A senhora vai? Ah, não. Ah, não. A encanada está lá comigo? A meu nome foi ela para todos os meus colegas. Eu acho que é o Fernando. Eu acho que é o Fernando. Eu também gosto. Parabéns. Belíssima voz. Belíssima prestação. Parabéns. Parabéns. A sério. Você é incrível. Parabéns a você. Obrigada, Jaime. Tchau. Estás a ver pelo que é o errado. O Jaime foi aqui uma pérola remida. Acho que foi a vez que eu fui mais pedinchas. Sempre. Acho que quando vir vou ter uma vergonhinha da minha figura, mas não faz mal porque, no final do dia, ele ficou na minha equipe e eu estou muito feliz.